EURODOLAR EURODOLAR em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental, com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao EURODOLAR. Neste início de semana, de mês, de trimestre, de semestre, o que lhe queiramos chamar, para já o EURO começou já esta segunda parte deste ano a negociar em alta, aliás como vemos, inclusive aqui pelo gráfico semanal, temos aqui esta abertura em gap. Curiosamente, esta abertura em gap negativo, que há umas semanas atrás, foi devido ao Emmanuel Macron ter convocado eleições antecipadas. E, curiosamente, temos aqui um novo gap, estamos a falar de gaps que não são muito usuais no mercado cambial, um novo gap do EURODOLAR, desta vez em alta, depois dos resultados das eleições francesas, na primeira volta das eleições francesas deste domingo. Como sabem, o partido de extrema-direita da Marine Le Pen ganhou com 34% dos votos, atrás o de extrema-esquerda com 29%. Eu creio que esta reação positiva do mercado em termos do EURO, estou a falar em termos de EURO, é devido um pouco a alguns receios que a extrema-esquerda pudesse aproximar-se mais da extrema-direita, ou seja, na medida em que a extrema-esquerda acaba, o partido de extrema-esquerda acaba por ser mais disruptivo, com um programa bastante mais agressivo em termos de despesa, que, como sabemos, já a França está debaixo da observação da União Europeia relativamente a esse tema. E isso acabou por aliviar aqui um pouco os mercados. Bom, para já, na passada sexta-feira, vamos aqui sim ver, na passada sexta-feira, este é o resultado do dia de hoje, portanto vamos retirar este resultado daqui, passo a expressão, vamos singir, digamos, aqui à sexta-feira, e na sexta-feira houve aqui assim, tivemos o Corpice e Price Index, a medida preferida do Fed para a inflação, em linha com o esperado, 0,1% no mês, 2,6%, 2,6% no ano, caindo dos 2,8%, exatamente em linha com o esperado. Tivemos aqui uma revisão do número anterior de 0,2 para 0,3, que não é assim tanto quanto isso, porque estamos a falar de milésimas ali assim, à volta dos 0,025, sei lá, qualquer, algo como 0,024 para 0,026, o que, em termos de média, deu anteriormente os tais 0,2% e agora na revisão os tais 0,3%, mas de facto foi praticamente nada, e isso também se refletiu aqui em que tivemos o preço aqui junto à tal linha que nós tínhamos aqui falado da média imóvel dos 21, neste gráfico a 4 horas, mesmo ali junto dos 1,07, portanto tivemos aqui assim o preço sempre bem controlado, e a sexta-feira, digamos, a semana terminou com uma volatilidade muito, muito reduzida, como nós tínhamos vindo a observar. A semana começa já, essa sim, já aqui, bastante mais agressiva, por as razões que eu acabei de mencionar relativamente às eleições. Para já, esta semana vai ser uma semana bastante cheia de eventos, de dados económicos, vamos começar pelos dados económicos, vamos ter os dados da inflação, os dados que saíram já da inflação tiveram em linha com o esperado, e portanto estamos a falar da inflação na Europa, obviamente, em linha com o esperado, nos diversos países que já saiu, falta sair esta semana, vai-nos faltar, falta-nos sair a Alemanha durante o dia de hoje, que ainda não temos esse número, e amanhã vamos ter então o agregado da zona euro para a inflação, mundial, onde é esperado que ela caia dos 2,6% para os 2,5% e com a inflação subjacente a cair de 2,9% para 2,8%. E em termos de euro, digamos, é praticamente tudo o que temos de relevante esta semana em termos de dados económicos. Já nos Estados Unidos temos bastante com que andarmos aqui a ter que seguir. A começar pelos dados dos PMs do ISM, em que é esperado que o manufatureiro suba ligeiramente, mas se mantenha abaixo da linha que divide a contração da expansão, e nos serviços a abrandar ligeiramente, mas continuar em território de expansão. Já as vagas de emprego, o mercado está à espera de nova queda nas vagas de emprego, desta vez ligeiramente acima de 8 milhões de vagas para ligeiramente abaixo desses 8 milhões de vagas. E por fim, na sexta-feira, os tais famosos e importantes non-famper roles, em que depois da surpresa da semana passada, do mês passado, de 272 mil, o mercado espera agora cerca de 190 mil, mesmo assim um número bastante forte em termos de mercado de trabalho, a continuar a manter o mercado de trabalho forte. Também vamos ter, digamos, os ganhos salariais médios a reduzirem um pouco dos 0,4% do mês passado para 0,3% e espera-se também que a taxa de desemprego se mantenha uns 4%. Tudo isto poderá, aqui assim, também dar, se vier em linha com o esperado ou ligeiramente abaixo, está a dar mais razões para que, razões ao mercado para as tais dois cortes de taxa de juros e, portanto, cimentar mais as expectativas de um corte mais próximo de taxa de juros do FED, o que trará, digamos, nesse aspecto, alguma pressão ao dólar. E, portanto, aqui assim, um impulso ao euro-dólar, direi eu. Em termos de eventos, bom, se podemos encarar eventos, mas não é bem eventos, de qualquer das formas é, teremos as minutas das últimas reuniões, tanto do FED como do Banco Central Europeu. Acho que o mercado está mais curioso no FED do que propriamente do Banco Central Europeu. Já sabemos que o Banco Central Europeu vai continuar bem com a dependência de dados que Christine Lagarde e todos os outros governadores têm bem sublinhado. Já as minutas, vamos ver até que ponto é que o tal, a passagem de três cortes de taxa de juros para apenas um corte de taxa de juros nas projeções que nós vimos dos dot plot vão ter realmente aqui assim mais alguns comentários, digamos, que possam aproximar mais de uma agressividade ainda maior por parte do FED, ou seja, de termos realmente um corte de taxa de juros ou mesmo nenhum, ou se por outro lado poderemos estar a ver um fome que menos óquice do que o que pareceu com aquela projeção e, digamos, acimentar uma vez mais aquela possibilidade dos tais dois cortes de taxa de juros que os mercados estão à espera. E, obviamente, com o reflexo no mercado que assim se espera também. Bom, e isto em termos globais, o que se vai passar em termos dos dados durante esta semana. Vamos ao dia de hoje e já agora comentar um pouco aqui o que se está a passar nos gráficos. Começámos logo pelo primeiro gráfico, o gráfico da semana, em que, tal como eu disse há pouco, temos aqui um gap de abertura. Este gap de abertura poderá indicar aqui assim que estamos na correção deste movimento, todo, e que poderá haver aqui assim um novo teste, esta linha de tendência descendente, mas tanto o RSI como o MACD continuam bastante neutros ou mesmo negativos, ou seja, a continuarem a dar esta continuação do movimento descendente do euro dólar de mais longo prazo. a linha de tendência, este teste que estamos aqui a falar, estamos a falar aqui à volta dos 1,0820, 1,0850 com a linha de teste, 1,0830 direi eu aqui assim. Se voltarmos um pouco atrás e voltarmos para o gráfico diário, o que nós vemos é, vemos este tal gap que eu falei aqui assim na abertura de hoje, coloca inclusive e começou logo acima da média móvel dos 21 dias, está a testar a importante área dada aqui pela nuvem de Mishimoku, que vai praticamente até aqui assim, à média móvel dos 200 dias, a importante média móvel dos 200 dias, que vemos aqui estar aqui a 1,0825. Portanto, este poderá também ser, digamos, a próxima resistência forte, aliás, esta é uma resistência forte, toda esta área, e o preço neste momento está a 1,0765. Os dados, os indicadores, obviamente temos aqui o RSI acima de 50, portanto, aqui já dá, digamos, um maior impulso e tem vindo em crescendo, e o Max, apesar de ainda se manter negativo, começa a ter aqui o histograma, ou seja, aqui o diferencial entre a linha do Max com a linha de sinal, bastante positiva, já é o segundo ponto, digamos, do dia, o segundo de dar aqui assim de algum, também, algum impulso, embora ainda temos que tomar isso com algum cuidado, digamos assim. Quando chegamos aqui ao dia-a-dia, ao gráfico de 4 horas, vemos que esta área de consolidação começa a ser quebrada, aliás, nós tínhamos alertado isso na semana passada, quando falámos do período eleitoral, pelo menos durante esta semana, eu, mas isto é apenas a minha opinião, como sabem, não é nenhuma recomendação de investimento, eu creio que esta primeira reação tem muito a ver com o mercado ter ficado aliviado da probabilidade ou possibilidade de haver um, da extrema-esquerda, se colocar à frente das eleições, e isso, e ganhar mesmo as eleições, e isso seria bastante disruptivo para o projeto europeu e, portanto, o euro seria altamente penalizado, e isso, esse receio teve, foi, digamos, visto aqui. Com essa situação a ser um pouco afastada, digamos, tivemos esta primeira reação. Eu creio que isto é apenas uma primeira reação, vamos ter mais, vamos ter ainda eleições, vamos ter a continuação das eleições no próximo domingo e, portanto, isto parece-me um pouco exagerado e não acredito que vá muito mais do que o que já foi no dia de dia de hoje. O que é que podemos ver? Podemos ver aqui este máximo destas últimas, destas últimas três semanas, aproximadamente, em que está aqui os tais um 08.52, e eu creio que isso já é bastante, bastante audaz, digamos assim, de qualquer das formas, o break desta área de consolidação dá-nos exatamente aqui assim, este nível, como o nível de, o nível objetivo deste ser, se este break se verificar mesmo, porque ainda não foi, estamos a falar que ele está a ser testado, ainda não há nenhum, esta vela ainda não fechou, esta vela das quatro horas, e, portanto, não podemos dizer que esteja, que haja aqui um break. Mas, como eu digo, este break poderá levar a isso. Tecnicamente, temos aqui o quê? Temos o MACD a dar o movimento também de impulsão, dando um momento positivo no próprio par, obviamente que o RSI também, e a tensão com o RSI começa a ficar muito próximo também das tais áreas, da área de sobrecompra, o que colocará, digamos aqui assim, alguma água nesta fervura de que foi este forte movimento ascendente do euro dólar. Portanto, eu considerei, eu consideraria para já esta área de consolidação, digamos que desaparece, a minha área de, para o dia de hoje, eu creio que, a não ser que haja aqui uma surpresa, temos sempre que ter cuidado com as surpresas, a não ser que haja uma surpresa maior no mercado, e posso ver isso, sei lá, nos dados da inflação da Alemanha, mas caso não haja, não acredito que o preço vá muito mais do que este intervalo, ou seja, que vai desde o fecho da semana passada, ligeiramente acima de 1,07, eu vou dizer 1,07, até aqui assim, na média móvel 200 deste gráfico a 4 horas, que está nos 1,08, 1,07, 95, e isto já a considerar uma alteração considerável na inflação, disparado, na volatilidade do dia de hoje, face ao que aconteceu nos anteriores dias da semana. Temos aqui também, eu há pouco tinha, ainda não tinha referido, a situação do Fórum Anual do Banco Central Europeu em Sintra, que vai ter amanhã um painel de discussão com Christine Lagarde e Jerome Powell, poderá ser bastante interessante, poderá ter aqui assim alguma surpresa nos discursos, e que poderá também trazer aqui assim mais alguma volatilidade ao próprio euro dólar, mas isso fica mais para amanhã, no entanto hoje temos ainda o discurso de abertura de Christine Lagarde, que normalmente não costuma ser, não costuma haver aqui grandes surpresas, mas pode sempre acontecer, e isso é o final do dia de hoje, mas para já eu creio que no dia de hoje poderemos ter aqui assim os tais 1,07, 1,08 como máximo no dia, e já é demais, creio que mesmo se eu quiser, se eu quiser ser mais audaz na minha projeção para o dia de hoje, eu creio que já vimos mesmo o máximo do dia de hoje, mas isto é apenas a minha opinião, não há nenhuma recomendação de investimento, estamos a falar que o máximo do dia de hoje, como nós vemos por aqui, está a 1,0775, e digamos que também provavelmente abaixo do mínimo de hoje não o vamos ver, e se era preciso que houvesse digamos aqui algo mesmo que levasse a contrariar digamos este entusiasmo inicial, e isso poderá acontecer, mas não já para hoje, portanto aqui os 1,0730 aproximadamente que nós tínhamos no dia de hoje, também não deverá vir abaixo. Eu diria que digamos, se tivesse que colocar alguma coisa mais, um intervalo mais estreito do que este que aqui está desenhado, eu colocaria algo como os tais 1,0730, 1,0780, portanto os tais 50 pontos que eu costumo colocar, colocaria entre os 1,0730 e os 1,0780. Bom, mas para já é tudo, já me alonguei bastante, desejo a todos um resto de uma boa segunda-feira, bons negócios, uma boa semana, amanhã cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!